Oi, aqui quem fala atrás das câmeras é a Flávia Ribeiro e você está no cafezinho francês. Hoje eu quero mostrar bem rapidamente uma festa que aconteceu neste fim de semana aqui na minha cidade, Nojant-sur-Mar, que fica coladinha em Paris. Neste fim de acontecer, la grande braderie de commerçants de Nojant. É a grande liquidação das lojinhas da cidade. A rua principal é fechada e os comerciantes colocam os produtos na calçada como uma grande feira e fazem um saldão. O clima é de festa e tem sempre música no coreto e ao longo da rua. Um programa bem familiar e que alegra a cidade no verão. Ao mesmo tempo, lá na frente da prefeitura está acontecendo outro evento, Le 48 heures de l'agriculture urbana, 48 horas de agricultura urbana. Esse evento faz parte das ações em torno do desenvolvimento sustentável promovida pela prefeitura. E ali na grande praça, em frente à Merri, foram realizados workshops de descoberta da agricultura e revegetação. A barraca de porcelana tem peças para vender, mas também tem workshops de argila para as crianças. E em frente à barraca que vende artigo de lã, tem lindas ovelhinhas que fazem a alegria da criançada. Bom, gente, então é isso. Deixa pra mim o seu like e também me deixa um comentário. Se você está assistindo esse vídeo no Instagram, então eu te convido para ir lá no YouTube e se inscrever no canal. Toda semana eu posto vídeo por lá. Agora, se você já está aqui no YouTube e está inscrito no canal, vai lá no Instagram e me segue por lá também. Bisul e eu revoar! Tchau!